Tá aí, linda lua cheia Hoje, 25 de setembro de 2018 Belíssimas imagens aí pra você A gente registrando aqui Em Alto Alegre do Maranhão E essa vai para o nosso canal no Youtube Canal da Cidade Alegre Boa noite E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.